Obrigada pelas informações, volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região. Porque agora já tô voltando com o Carol, que vai trazer uma informação de serviço importante pra gente. A BR-101 lá no Sul pode sofrer interdições parcial ou total durante os dias de hoje e amanhã. Traz essas informações de serviço pra gente, Carol, qual é o motivo, hein? Pois é, Márcia, o motivo é a instalação de painéis eletrônicos que devem trazer informações sobre o tempo, sobre o trânsito, perdão, em tempo real na rodovia. Então essas obras, elas vão acontecer hoje e amanhã aqui no trecho sul da rodovia pra instalação desses painéis, que são grandes painéis e devem ajudar aí na segurança do trânsito. E aí a obra, então, acontece das 8 da manhã a 1 da tarde, hoje e amanhã, e pode sim ter interrupção parcial ou total. A gente, claro, vai monitorar tudo isso, mas a CCR também informa que pelas redes sociais, pelos 0800, pelos canais de comunicação, a empresa também vai trazer essa informação pra orientar os motoristas. São três painéis, dois deles serão instalados hoje, que é o de Tubarão, no quilômetro 340, e o de Paulo Lopes, no quilômetro 264. O terceiro vai ser instalado amanhã, na altura de Pescaria Brava, no quilômetro 317. Todos esses três painéis serão instalados no sentido norte da rodovia. Ou seja, quem dirige aqui pelo subestado, indo em direção ao norte, é que tem que tomar mais cuidado e atenção hoje e amanhã, por conta dessas obras, que devem levar homens e máquinas pra pista. Esse trabalho, então, é um trabalho importante, pode ter alteração no trânsito, e a colocação desses painéis deve ajudar muito com a informação em tempo real. Ela vai trazer informação sobre obras, sobre acidentes, sobre desvio, sobre trânsito lento. Aqui no subestado, a gente não tem ainda esse tipo de serviço, e agora ele vai ser colocado à disposição. Os painéis têm 2 por 8 metros de comprimento, eles podem ser vistos a 1 quilômetro de distância, segundo a FCCR, e eles podem ser lidos, esses três painéis, a 270 metros de distância. Então, por isso, deve trazer muita informação pra gerar mais segurança pro trânsito aqui na região sul do estado, hoje, amanhã, das 8 da manhã, a 1 hora da tarde, com possibilidade de alteração no trânsito no sentido norte. Márcia. Tá aí.